E aí, molequeiro da Geração Gamer chegando com mais um vídeo de rumo ao estrelato no PES 2020 Que a gente já tá chamando 2021, né mano? É a mesma coisa, não vai mudar nada, só algumas atualizações e mais times genéricos chegando É por isso que estamos jogando com um patch mega atualizado que atualiza uniformes, faces e tudo mais, cara Então é melhor que o PES 2021, é certeza disso Moleque, eu nem sabia que a partida contra o Torino é um clássico, mano O estádio inteiro tá lotado, tá fanático por esse jogo CR7, Rabiot e NT7 Só naquela conversa marota Então se bora lá, molecada Só lembrando mais uma vez que pra quem não me segue no Instagram, cara Segue lá pra você saber de tudo sobre o canal Estamos aí no projeto novo de curiosidades do futebol Muita coisa do futebol real tá saindo Obrigado pelo feedback de quem assiste E deixa o like, mano E sobre a série do Tubados Eu já expliquei lá no meu Instagram Então segue lá pra você saber E autoriza o árbitro, bala rolando contra o Torino NT77 e CR7 Três sets pra meter 3x0 Nada a ver Falta aí, pode mandar, hein Pode mandar Vamos brigar pelo alto Sobra com o Rabiot Tô na passagem Vamos abrir jogada ali O passe é bom Vem cruzamento pro Cristiano Ronaldo, a defesa afasta Vamos lá, vamos lá, Douglas Costa Toca aí, manda a frente Vamos comigo Desce, desce, mano Desce, mano Toma essa bola Abriu jogada pro Rabiot Pra quem? Bola na área Cristiano Ronaldo tava tentando Ganhou pelo alto A sobra ainda é da Juve Tô livre Tô livre Ah, não Inverteu certo Inverteu certo A bola veio Bateu de canhota Prensado na defesa Cristiano Ronaldo pressiona a saída Bateu pro gol E o goleiro defende Primeiro tempo já tá acabando Bola pelo alto NT domina e já vem E já vem no gingado Mandou por cima Douglas Costa chega nela É o último lance da primeira etapa Bola rolada Vai devolvendo Bateu pro gol Eles voltam A jogada demoram pra finalizar Ainda tá com a Juventus Sai da área pra receber Essa Mandou pro Cristiano Ronaldo E termina aí 0x0 Primeiro tempo Aí, boa bola Cristiano Ronaldo tá livre NT7 Toca Aí, balança essa rede Mais um da dupla 7x7x7 2x0 É o que a gente vai buscar A partir de agora Mano, olha aí a jogada Saíram mal demais O time do Torino Bola recuada ali O toque veio O NT7 mandou E Cristiano Ronaldo De direita No canto Tem bola tirada Vamos lá, Cristiano A abertura ali Devolve com ele Vem pra tabela Vamos abrir agora Na ponta Boa bola Boa bola O time vai jogando Vai tocando Vem cruzamento Pra quem, mano? Pra quem você mandou Essa bola, Fiote? Vamos lá Recebe NT Livre de marcação Bateu pro gol Teve desvio E ela passa por cima Mano, o Torino Agora viajou Nessa marcação Deu um espaço tremendo E quase, quase Essa bola vai na rede Mas tá ligado, né? Tem escanteio Tem todo mundo na área Douglas Costa Saiu pra entrada Do Rensei E vem cruzamento Bola curta Agora sim NT De voleio Vamos lá, meu garoto Vamos lá, meu garoto Essa merece replay Jogada ali, cara Veio cruzamento E o voleio Passando por cima Já vem descida Vamos lá No lançamento Nas costas Da marcação NT domina Tá dentro da área A marcação Pode vir, cara Pode vir quente Que eu tô fervendo Dá aquela penteada O toque Bate pro gol Voltou Rabiou Vamos, 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 vamos Vamos, vamos CR de calcanha Mano, ele tentou Essa tinha que chegar Vai mais uma no ataque Não tô pedindo Agora tô livre Rola, rola, rola Pra canhotinha Explode Na trave Não entra Vinde Papo Mas que dupla Mano Os caras tão entrosando Cristiano Ronaldo E também O cara NT7 Não entendi Por que Aquele doido Tá comemorando Tanto assim Mano Parece que a gente foi campeão Notícia ruim, hein Notícia ruim A boa que a Juve Assume a liderança Ao lado da Fiorentina Mas como vocês podem ver Notícias aí dos jornais Dizem Que NT7 Se lesiona Em uma dividida Na partida Contra o Torino A recuperação do doido É uma inflamação muscular E levará Uma semana Então pelo menos Aí fora da Sampdoria Eu espero Sampdoria Eu espero Que contra O Mônaco Na nossa estreia A gente não fique De fora Na Champions 3x1 Vencemos E lideramos Um ponto Agora da Roma Vamos ver Cara 3 jogos 3 dias Sem chance Sem chance Fora do primeiro Jogo da Champions Caraca Mano Vamos torcer Para o time Vencer Essa parada E se Nossa 4x1 Na França Hein moleque Começamos bem E já segundamos bem Segundo jogo Aliás A gente já fez a estreia No último episódio Eu estou viajando Mano Fora também Do clássico Contra a Roma E eu falei Ali cara No início Que era estreia Na Champions Eu estou viajando Realmente Porque a gente jogou Contra o Schalke 04 Aí O primeiro jogo Vamos agora Para a Copa da França Tem amistosos Que a gente Não interessa muito A gente só joga Competições Estamos de volta Da lesão Ainda bem Né cara Já estava preocupante A gente vai jogar Contra o modesto Salernitana Meu Deus Salernitana Deve ser um time Da segunda ou terceira Divisão italiana Estamos na segunda fase Da Copa da Itália E eu vou jogar Justamente Para entrosar Nesses jogos Normalmente O NT7 É poupado Mas a gente joga O primeiro Simula o segundo E depois joga Contra o Dinamos A greve Na terceira rodada Da Champions Aí Brasil 2x2 Com o Uruguaio E 2x2 Com a Bélgica Vou confessar Para vocês Que eu não estou Nem aí Eu quero Dar show Nessa partida O adversário É muito modesto Provavelmente Vai ser Só Juve Contra o goleiro Eles Estádio Estádio maneiro Estádio maneiro Estádio maneiro A gente vai Para cima Vocês estão vendo Que CR7 Está de titular Também Com a camisa 7 É claro Bola rolando Para cima deles Mas dessa vez No ataque Está o Dibala E o NT 77 Cristiano Está jogando De meio campo Marcação Está vindo A gente toca Pai Vem Dibala Vai Vai Abre essa NT Já domina Para bater Pegou E de novo Estilo Primeiro jogo Rabiou Que lança Rabiou Que lançou E o moleque Vem goleiro Vem goleiro Para quê? Para turma De cobertura Moleque Gol Da Juventus De Turim 1 a 0 NT 77 Tem que mudar Essa comemoração Viado Molecada Sempre pede Nos comentários Mas eu me esqueço E olha aí Nossa mania Nossa mania De fazer gol De cavadinha Vem 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 mano Estou livre Estou livre Daquele jeitinho Já corta Para bombar Explode no cara Vamos tirar mais uma Sobra é nossa Vem para a tabela Limpa Jogada De balata Na área CR7 Tabela ali Está como meia De ligação Pela esquerda Bola no NT Vamos proteger Vamos girar Vamos mandar Para o gol Aceitou Aceitou Goleiro Frangeiro Gol Da Juve O segundo Da máquina De fazer gol MT7 E olha aí A bola Goleiro Até minha avó Pegava Bola chegando No meio Já domina Moleque Abre jogada Já pede a frente Para chegar cruzando Vamos embaçar Vamos embaçar Marcação Está vindo Que a gente Vai bater Para o gol E fazer o Headstreak Eita pontaria Eita pontaria Afiada Com 99 De potência De chute E a qualidade Da finalização Próximo Disso Mano 3x0 Está bom Não é moleque 3x0 Com o Headstreak Do garoto Agora o próximo jogo A gente simula Porque temos sim Mais uma partida Da Champions E podemos fazer 9 em 9 Pontos Possíveis Jogo ficou Cara Eita Cadê 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 Mais 2x0 5 no agregado Estamos na terceira fase Para enfrentar O time do Empoli Agora o bicho Começa A ficar mais difícil Então vai lá Já está tocando O hino da Champions Eu não vou deixar Para não dar direitos Autorais Bola rolando Estamos jogando Em casa Mais um escanteio Dessa vez Bola curta Vai lá moleque Quem é que sobe Cristiano Tessa para fora Opa Que defesa Mano Que defesa Do nosso goleiro Bola veio A queima roupa 42 minutos Do primeiro tempo Olha a jogada Do Dinamos A greve O time deles Não é bobo O atacante Passou livre Vem sobrando Eu estou livre Eu estou livre Mas o maluco Erra E olha o gol contra Vamos lá Vamos lá CR7 Vai lá Abriu Boa jogada Vai Manda de primeira Vai para bater E fazer o gol Gol Da Juventus de Turim Do capoeirista NT7 E vai lá Douglas Costa Vai Cristiano Ronaldo Vem chegando Mais e mais jogadores Que essa festa É do time 9 pontos No campeonato Na Champions League O nosso principal objetivo Único título europeu O que falta É para a carreira Do NT7 Ainda tem jogo Vamos lá Cristiano Ronaldo Bota essa Na velocidade A gente já tem Um cartão amarelo Que eu tomei ali De bobeira E passei livre E a bola é top É a bola é top Para explodir Na trave Volta de novo Eu já ia Comemorar Esse gol Mano Bola na trave E acabou 1 a 0 mesmo Com aquela bola Na trave Mas o que vale São os 3 pontos Liderando aí O grupo Molequeada O Mônaco Está em segundo O Schalke em terceiro E o Dinamo Não somou um pontinho Agora sim Finalmente Está aparecendo O overall de 97 Para o NT A gente vai tentar Chegar em 100 Será que dá? Ficamos de fora Do jogo contra a Lásio 2 a 0 E agora vamos pegar A Inter de Milão Que é justamente A segunda colocada Com 15 pontos E é clássico Né mano É clássico Meu amigo Está aí o NT Conversando com o Ransay E vai aparecendo Também Cristiano Ronaldo Os caras Vão para o jogo Novamente O técnico Está acreditando E está escalando Sempre NT7 E Cristiano Ronaldo No ataque Então vai lá Cara Uniforme lindo Da Inter Bola rolando Vamos para cima Dos caras Cobrança aí Na área Vem subindo Vem tirando Da defesa Vamos Vamos Afasta Essa Cristiano Ronaldo Está na sobra Já aciona o NT7 NT7 Mano Batemos lá na frente E fomos Agredidos No clássico Contra a Inter De Milão Começou quente Começou quente Papai Olha só A agressão Na hora Do toque Nossa Um tapa Um soco Na cara Do NT Juizão Só deu amarelo Pegamos Vem CR7 Vem bola tocada Vamos abrindo Na ponta Agora lança Botar Para correr NT É fera Nesse quesito E vai dominando Já com calma Vem Nossa Tinha um aqui Moleque Olha que eu ia tentar Um drible Vem rabiou Vem rabiou NT Olha o toque Cristiano Está livre Papai Papai Cris Está livre Demais Não tem impedimento Não tem nada E que dupla Cara Que dupla Eles estão fazendo Tanto no campeonato italiano Quanto na Champions League Os caras estão amassando E agora Que isso Que falha Da defesa Da Inter Se liga Na hora do passe Para o Cristiano Ronaldo Dois zagueiros Nenhum dos dois Estavam marcando O robozão Tô aí na boa Tô aí na boa Vem comigo Segundo tempo Rolando Bola aí Bola aí Chegando Oh Defendeu Mas ele não Consegue evitar A bola Está na rede E o segundo gol Com direita mortal Com direita mortal Dupla CR7 Primeiro NT77 O segundo gol do time no clássico Goleiro Goleiro Estranho esse gol Temos falta O segundo gol do time no clássico A hora que a gente Tiver 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 Quando for o momento E vamos fazer Mano Tudo Para conquistar Essa Champions É o último título Da carreira Do NT7 Que falta Já conquistou Mundial Mano Já foi campeão Da Copa Já ganhou Libertadores Campeonatos Aí Do mundo inteiro Tamo junto sempre Deixa o like Se curtiu E até a próxima Má Má Má